Você só reclama, só, eu só reclamo e eu tô no meu direito, seu gayzinho, marca a brincadeira, eu reclamo porque eu posso reclamar, é minha estrinha, é meu direito, tá bom? Você não gostou, sai gatinha, rala peito, porra, e ralho do caralho, são 6h40 da tarde, vai estudar, 6h50, acabou de voltar da escola, tá enchendo meu saco, vai tomar no teu cu. Só reclamo mesmo, tô quase 30 anos na cara, muito vivida nessa vida, já alcançando há milhares de anos, quando eu comecei a jogar lol, nem pelo no pau você tinha, garoto. Então, por favor, eu reclamo do que eu quero, paga minhas contas, tô tentando pagá-las, como todo mundo, sabe? Me poupe, não tô aqui pra agradar ninguém, gente, tô aqui pra dar opinião, pra deixar ninguém feliz, não gostou? Pô, problema teu, tu vai no teu cu, caguei, vai acertar? Gente, alguém não gostar de mim, não gostar da minha opinião, vai acertar em nada na minha vida.